E aí, família, dia 30 do 6, na Take 1, comemorando dois anos da Trinca Rua Produções, vamos ter atrações de Curitiba, Alan Real, Sujeito Sujo, Parem-se, Nairobi, representando a Zona Oeste, o rap de verdade, certo? Vai rolar também, nocibo Xomão, Tubaína, Dragão de Komodo e Raikais. Vamos colar, rapaziada, que o bang vai ser louco. Vai que vai, vai que vai, vai! Não vou ligar mais. Ô companheiros, vai, vai! Cidade grande, o que ela exige é que tu fique esperto, corra no seu peão só pelos picos certo, porque polícia é ladrão e os picos já tá perto, neguinho na função é igual areia no deserto. Aqui não é rio e nem São Paulo, mas já tá se aproximando, cada dia mais moleque tá se acertando e se drogando, Compartindo e competindo por pontos, tipo num esporte escroto, onde quem ganha mata o outro, ninguém mais sai no soco, é só a bala que porém, nunca souberam que é o amor, não vão respeitar ninguém. Eu não sou defensor, mas temos culpa também, a sociedade é hipócrita, além de fora da lei, sempre dando um jeitinho pros amiguinhos que eu sei, cheirando o bode e o casual, nota de cem real, reclamando dos assaltos e tal, a violência monumental que se espalha feito spray. Vai lá, vai lá! Senhor Senhor Vai lá, vai lá, vai lá Prejunco no culto com o buço junto Mas tá firme a claridade da arte Que magnesa e comprime o respeito Dos percursores do bagulho perfeito Mantenha a postura, a linhadura Poder bater no peito que é o ré Que não é rua, pois a rua é o asfalto Quem se acumula na calçada Desce do salto alto e espera Que eu sou favela E a favela adverte Quem tá por grana ou por fama Vê se não interfere Entende que as drogas morrem E com elas penetram A substância da ganância Todo o resto infecte Pelo motivo, pelo pudor De qual eu desconheço Pelo pudor, pelo motivo De qual eu desmereço Senhor Senhor E pode ser qualquer um E vai chegando com o tempo Algumas frases de minuto Eu vou mostrar o que eu penso Todo dia eu trabalho Pra sair do suporco Odeio os puta, trairagem que aguenta E olhe o cordão Bate uma revolta Dos malaca de plantão Alguns estão na minha bota Outros nem sei onde são Cuidado Isso é me pegar Que epidemia acontece No trabalho, na rua Ou na família Olhares abaixados Mas não Não é tristeza A humildade prevalece Essa é a última cena Eu tomo um banho Já ruda Mas esse olho é pesado Eu tô tentando fugir Mas nunca sai do meu lado Trinca rua Trinca rua Trinca rua Trinca rua Trinca rua Trinca rua Trinca rua, carai Trinca rua Trinca rua Turistima, porra